Começa a nossa primeira partida aqui do Worst Ness vs DMT DMT com o seu Roy, Worst Ness com o seu Ness E vamo que vamo pro batão, cenário bom aí pra tacar ovo E vamo que vamo, o Roy ali já aproveitando ali o momento de disparate ali do começo da luta Pra tentar colar no Ness E o Ness aproveitando também pra acertar seus super combos Ele tem combos fantásticos ali em cima do ângulo E o Ness ali tentando evitar a aproximação sempre com um agarrão Mas o DMT ali tentando usar bastante golpes por uma certa distância Usando seu clássico combinho ali E tentando terminar logo a porcentagem ali do Ness O Ness ali não consegue defender o último hit E o último hit é o que vai contar mesmo É o que vai tirar mais dano, é o que vai deixar mais longe Ness agora com dificuldade de voltar pra cana E o Danilo conseguiu ter o controle da arena Porém ele embaralou um pouco, quase caiu aí E quase não se comprometeu à toa Mas o Ness ali tá com dificuldade agora de começar a trocar os combos Já que o Roy é um personagem de espada E quase deu certo nessa virada do golpe Se tivesse esperado uma boquinha provavelmente tinha quebrar no escuro E agora vai, e agora vai Porque é aquela história, alguns cavaleiros tem que não tomar os golpes por ele uma vez Mas alguns tem que tomar duas pra tomar E é isso aí, Ness aí já tá com uma dificuldade agora com um porcentagem a menos O Roy é um porcentagem razoável 101 agora Com vantagem de estoque, o Ness experimenta ali um modifier com mais um golpe aéreo Mas o BMT tem uma certa tranquilidade porque ele tá conseguindo fugir dos golpes Ele tá conseguindo sair das esquemas do Ness Ah, tomou um back air ali que não tava esperando E deixou tudo igual Dois estoques a dois estoques O Roy agora tentando pegar o seu físico também Porque um estoque ali faltando Com certeza aí ia fazer diferença na vantagem de pontos Mas o Ashman também não quer deixar barato Quer também usar a sua vantagem ao máximo Em meio do PK Fire com um agarrão Usa um FB ali pra tentar impedir o avanço do Roy O Roy tem que se aproximar de outra forma Usando as plataformas ali pra impedir o PK Fire E agora tentaram esperar um pouco Mas o Ness foi esperto E o Ness acabou salvando o Roy Esse aqui é um menino ali educado Menino criado pela pro E deu a chance pro Roy Abrir aí o estoque Um estoque a mais para o Roy Dois a um agora para a DMT E o Ness agora com dificuldade Tentando evitar a aproximação do Roy Tentando jogar um jogo mais safe Porque já complicou Se comprometeu com esse cima B Acabou salvando o Roy E agora o Roy Tentando ir pra cima E quase se ferra Agora a próxima vez do Ness O Ness tentando perseguir ele O Roy perdeu uma chance ali Ficou esperando Não sabia o que fazia O Roy tentando sair dos combos do Ness Com o Rup V Mas tem dificuldade Caralho de gol Agora consegue voltar pra tela Tentando tirar o Ness ali Da situação O Ness ali tentando jogar defensivo Toda vez que ele volta E vai acertar um back air Usou o agarrão Para confirmarmos esse estoque E deixou tudo igual de novo 1x1 0x1 E já conseguiu Facilmente Com dois PK Fire Tirar 55% Tira muito Dói muito esse combo Já tá usando bastante combo ali Usando bastante magia Tentando travar O avanço do DMT Com todas as imaginas que ele tem O DMT Usou o combo ali Não conseguiu sair a tempo Tomou o back air duas vezes Já tá com o jogo Com competido E esse Yoyo Esse Yoyo Resolveu Quando disserem que o Yoyo tá fora de moda Lembra do Ness Porque ele pode resolver tudo com esse Yoyo É uma vitória para o Worst Ness Com o seu Yoyo Um estoque apenas Conseguiu levar Apertado pra caramba Esse Yoyo não tava sendo previsto Ninguém podia prever que esse Yoyo ia pegar do jeito que pegou Infelizmente o DMT Perdeu a primeira Mas ainda tem as outras duas Pode ser que ele consiga Melhorar os pontos Se não conseguir melhorar os pontos Pode piorar os pontos Do Worst Ness E vamos ver como é que vai ser Porque agora vai ser dois meninos loirinhos Revoltados Com uma arma na mão É Toon Link vs Lucas Aqui na SGP Worst Ness vs DMT DMT ali se preparando já Colocando ali as flechas pra cantar A bombinha também Mas o BK Fire do Lucas Impede ali Vai ser aquele jogo de jogar Tudo um em cima do outro E então os dois ali Vêm se respeitando Jogando coisa ali Parece que tão jogando Peteca Ou jogando um pro outro Pra ver se devolve Lucas começa aí pra ofensiva Tem um PK Freeze ali Soltando bastante magia Tá uma luta ótima Os dois ali jogando tudo E tem que ser assim mesmo Porque eles precisam de ponto Eles precisam de estoque Eles tem que jogar na defensiva Dá pra entender Os dois fazem com o zoner Então uma sacote ali olhando Uma sacote tá meio perplexo Com a quantidade de projetos Mas o Toon Link começou Aí pra ofensiva O Toon Link ali começando A tentar abrir o jogo aéreo O Lucas só esperando Pra usar os seus agarrões Pra usar o bobo O Toon Link ali usando Sua bomba pra tentar Começar algum ataque Mas com dificuldade Pelo PK Fire do Lucas Que joga ele pra fora O Toon Link usando Seu Upv ali De forma perfeita Ali saindo do escudo Aproveitando o lag Que não existe Então ele tá usando ali Todos os seus golpes Pra tentar Travar o máximo de dano Aí no Lucas Antes que ele possa inventar Qualquer coisa Pra achar de magia Com o Link ali Um pouco tranquilo Ali ainda tomando Invertido agora Mas vai voltar pra tela Com esse PK Freeze Voltou rápido demais Voltou rápido demais O PK Freeze Levou o primeiro estoque Aí um pouco à toa Do Toon Link Que tava com uma certa vantagem Bom, não dá pra brincar Com o PK Fire Ele tentou dar o cima B Ali foi agarrado Foi impedido Arriscou de novo Passar por cima do PK Freeze Agarrou, jogou pra trás E levou Dois a dois ali Tudo igual Vinte a zero ali Trinta e dois a zero Agora pro Toon Link Toon Link ali com dificuldade Tá com bastante dano já Comparado com o Lucas Que ainda tá no zerinho Os dois ali jogando item Jogando magia Tentando abrir uma abertura ali Toon Link ali Se crescer Freeze Tem que ter cuidado Com esse PK Freeze Aí esperou pra não tomar Lucas aproveita o agarrão Usa o outro PK Freeze Toon Link ali Vai se aproximando Pra soltar um Smash Toon Link não Tenta usar o bomba pra baixo Usa o Up B no lugar Tenta soltar a bomba ali Pra tentar resolver Solta bastante bomba Pra tentar fazer o zone Ali no Lucas O Lucas também Toma a bomba E toma essa dificuldade Ali com os golpes Toon Link aproveita a brecha Pra tirar um pouco de dano Toon Link com dificuldade De aproximar Tenta ali Se aproximar E usar o Dash Attack Mas sempre recua Por causa das esquivas E do agarrão do Lucas O Lucas tem o agarrão forte Tem que tomar cuidado Olha o PK Freeze E Lucas consegue Usar a bomba Não é Não dá um Smash Mas o Link consegue Voltar a tempo Usa ali o Boomerang Começou a ir pra ofensiva Com cima dele Usou a bomba ali Pra tentar Impedir a volta do Lucas O Lucas consegue voltar Com a esquiva O Lucas ali tentando Se desvencilhar do Link O Link tava mantendo Uma distância segura Agora ele tá mais difícil Agora ele tá começando A soltar magia novamente Olha o lag O lag começando a bater O Link ali Dando tem boom Pra ver se o lag volta Com bomba na mão Pode ser que ajude Soltou a bomba E soltou a bomba E até impedir O Lucas deu o golpe Mas a bomba impediu A continuação Mesmo assim O Smash resolve Lucas consegue deixar A vantagem pra ele Nesse segundo round Aqui D.M.T. Verso Dois minhas Mas o DMT não fica atrás E aproveita a brecha ali E consegue igualar Último estoque Pros dois lados Luta apertada Luta decisiva Luta complicada Pros dois lados O Link usando ali As magias Pra tentar Impedir o avanço O Lucas usando bastante Panky Fire também Com medo da aproximação O Link agora Inteligentíssimo Usou o agarrão dele Que tem uma distância boa Pode pegar Na distância Pode ser a arma secreta Que nessa rua Luta agora Já que o Lucas também Tá usando o agarrão Fica em frio dele Mas o Toon Link Tava esperto pra defender Toon Link tentando acertar Com a espada Mas o Lucas mantendo Uma distância segura Olha esse esquiva aí Perdeu uma oportunidade Com o Link se aproximar Mas ele tá tentando Dando velocidade Pra chegar o mais próximo Que possível Boomerang Lucas ali Tentando se aproximar Também com a magia Olha o Lucas E Lucas vindo aqui Tentando carregar Um E o P.K. Freeze ali Quase acerta Toon Link ali Tentando acertar Agora a espada Tentando resolver Lucas usando P.K. Fire Tá tentando Emendar alguma coisa O Toon Link também Tá com dificuldade Soltando bumerangue Soltando flecha Pra ver se trava Tá virando Bunch Hell Isso daqui Toon Link tentando Resolver Tentando colocar Bumerangue Bomba Ui Abriu uma brecha Agora vai ser o jab Vai ser o jab Não O Lucas consegue Voltar Na plataforma Usa o cenário Com vantagem Com inteligência Toon Link tentando Finalizar Toma o bumerangue De volta Bumerangue volta Volta na cara Acerta o golpe E aéreo Quase mata Mas Lucas consegue Voltar Tentando finalizar Agora Tentando acertar Uma bomba Pra ver se abre Uma brecha Preocupado Soltando bumerangue Bumerangue não dá Pra recuperar A energia do Lucas O Lucas ali Tentando soltar O BK Fire Pra ver Os dois ali Numa distância Segura Mas com dificuldade Soltando magia Um no outro Toon Link tentando Finalizar Toon Link tentando Se aproximar Com dificuldade Os dois ali Muito próximo Um do outro Mas sem abertura Toon Link esperando O momento Lucas pensando Recuperar Toon Link agora Usa o OPB Fingiu que ia na primeira Ou talvez não saiu Foi na segunda Mas deu sério Toon Link Com o último estoque Consegue a vitória Contra o Worst Ness Ainda não dá pra saber O que vai dar Porque foi uma luta Apertadíssima Resultados aí Iguais até o momento Vamos ver como vai ser A terceira agora Que vai entrar A DMT Com seu main Com o Proto Man Contra Crown De Massacote Um talvez Um futuro Entusiasta aí Um cara Que pode estar surpresa E vamos ver Como é que vai ser Porque Proto Man Já está preparando Seus corões Promo está afiando A sua espada E sendo expulso Do Smash do Will Vamos lá Proto Man Vamos lá Promo é a última Desses set Proto Man Versus Tron Aqui nesse GP DMT Versus Force Mass O nosso Sempre Massacote Proto Man Ali aproveitando Bastante Promo Promo não tem Um refletor Não tem magia Então ele está usando Bastante mísseis Bastante coisa Para deixar A vantagem Ao lado dele Do dano Mas mesmo assim O Promo bate Bastante Tem a vantagem Da espada E já conseguiu Tirar 50 68% De Proto Man Agora Com facilidade Proto Man Tendo dificuldade De se chachar No jogo De colocar uma posição Não está tendo tempo De respirar O Promo está indo Pude tudo para cima E batendo forte Proto Man Ali tentando voltar Voltou sabiamente Ali com um tiro para trás Com um impulso Com mais um O Promo consegue Acertar a borda Do cenário Com a espada E prever a rolada E Massacote De forma quase Psíquica Consegue o primeiro estoque Proto Man Ali Talvez O óculos Não está vendo direito O que está acontecendo Não está tentando Se locomover Se planejar Tentou ali Aceitar um smash Se precipitou Promo ali Usando o cantinho Do dedo Para não tomar nenhum dano Espertamente Ali com facilidade Fugindo do golpe Proto Man Proto Man Tentando aproveitar A brecha Agora para acertar Todas as pessoas Que estão E todas as bombas Promo consegue Uma abertura Consegue ali Impedir que o Proto Man Volte com a rolada Novamente Proto Man Decide voltar por cima Promo tentando Eitar atrás Tentando impedir O Proto Man De fazer o joguinho dele Proto Man consegue Uma distância boa Promo não tem mais pulo Não consegue voltar Proto Man consegue Apertar a situação Com a sacote Proto Man agora O aproveitando Tempo de respiro Para soltar bastante piso Ou bastante coelho Usando a defesa E se embananou Um pouquinho Na volta agora Está um pouquinho Na dúvida do que fazia Mas está conseguindo Mandar nisso Está conseguindo evitar Na aproximação do Cron O Cron com dificuldade Agora de se aproximar Consegue um agarrão Está tentando impedir Ali a aproximação Proto Man de qualquer jeito Com um tiro Com bomba Com um chute Proto Man ali Deixando Deixando O Cron ali De uma situação complicada Na plataforma Ou tentando finalizar De forma mais rápida Já que o Cron é mais forte O Cron aproveitando o tempo Foge pela tangente O Cron usa ali o jab Para impedir Tentando finalizar com o Mesh E pode ser Pode ser que dê Não O Cron consegue Voltar A distância mais Ao tiro Consegue voltar O Cron Milagrosamente ali Não é só a Politeira Que faz milagres O Cron também O Cron conseguiu voltar Conseguiu convencer O Sakurai de entrar no Smash Então assim Está difícil para o Proto Man Proto Man preocupado ali Espera o agarrão Acerta o tiro Mas não é suficiente Para matar O Cron consegue Tomar o Smash na boca E morrer Proto Man agora Consegue a vantagem Dois estoques a um Proto Man já com 115% O Cron tentando Finalizar ali Tentando colocar A vantagem no lado dele Proto Man Sabiamente esperando Mas Tom Com um mano assim Está com o tiro Carregado Pode ser que ser bom Pode ser que ajude O tiro carregado Mas o Cron Está absurdamente Travando a vantagem Do Proto Man O Proto Man Usa o tiro Para conseguir voltar Ele está usando Bastante míssel Para evitar A aproximação do Cron O Cron ainda Está conseguindo Chegar próximo Está conseguindo Manter pressão Tem dois estoques De vantagem Pode ver o Proto Man Terminar assim Cron tentando Finalizar A Cron Acertou Um golpe fantasma O Proto Man Acabou tomando Sem entender Mas deixou tudo igual Um estoque apenas E Cron correndo atrás Para montar a diferença Cron já deixa 27% O Proto Man Tentando finalizar O Proto Man Tendo a dificuldade Já está com 26% Usou um golpe aéreo Tentou usar o míssil Para invadir Cron ali Começa a apertura Começa a ir para cima Cron também Tentando fugir Tentando sair O ponto da tangente Colocando um pouco de míssil Colocando e começando O míssil para o smash Não acerta o tiro Acerta de raspão Cron ali Tentando acertar Tentando finalizar Alguma coisa O Proto Man Tentando também Foge daí O Proto Man O Proto Man Saindo do golpe Cron aproveitando a brecha Para acertar bastante Golpe aéreo 81 Consegue aceitar O Proto Man Na volta Carrega o negócio Mas perdeu uma chance Ali Proto Man Tenta voltar Agora a areia E acerta Smash Finalizador Massacote Consegue ganhar Mais uma partida Com um estoque sobrando Contra a DMT